Faltam um pouco mais de 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, né? E a pergunta que todo torcedor do São Paulo faz é Será que o Tricolor vai ser o Campeão Brasileiro de 2018? Olha, o time é o líder, mas precisa melhorar alguns pré-requisitos para colocar a mão nesse título. Expressão séria, né, Gui? Não combina com quem é líder do Campeonato Brasileiro. É que a distância para o segundo colocado, Palmeiras, é de agora um ponto. Mas como disse mesmo o professor, não é hora de se apavorar. Apavorar por quê? Nesta reta final, não se apavorar é claro que é importante para o time do São Paulo. E além disso, ter um pouquinho mais de calma nessa hora pode ajudar a equipe em uma das principais dificuldades neste segundo turno, a pontaria. Desde o começo do Brasileirão, o São Paulo nunca se destacou pelas finalizações. É o quarto time que menos chuta no campeonato. São pouco mais de 11 por jogo. É o segundo time que menos acerta o gol adversário. Em média, 3,4 chutes por jogo. Foram apenas 5 gols nos últimos 7 jogos. E em nenhum deles, o São Paulo conseguiu marcar duas vezes. Muitas vezes é um pouco de ansiedade. A gente tem que ter um pouco mais de calma, como a gente sempre teve em todas as partidas. Por isso, calma, São Paulo. Apesar da falta de pontaria, lembre-se do que disse o professor. Se acaba hoje, somos campeões. Qual é o apavorar? Por quê? Não, não entendo. Vamos dar uma pausa no futebol.